E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite, primeiro vídeo da temporada 9. Estou aqui nas notas do patch, mas não é isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Eu vou primeiramente ver... Olha só, isso aqui é tos tortas, velho. Vou primeiramente ver aqui o trailer do passe de batalha da temporada 9. Como o patch note é bem grande, eu vou fazer primeiro esse vídeo aqui, que nem fiz na temporada passada. O react do passe de batalha, vamos ver de uma vez, depois eu vou parando e vou falando o que eu estou achando. E se isso aqui for torres tortas, meu God. Bora lá, let's play só para a gente ver aqui o trailer do passe. E aí, você tem o vestido de batalha. Você ganha depois que a temporada endere. Novos passos de batalha da temporada são Fort Bytes. Use as provas para ganhar e localizar os equipamentos escondidos em torno da isla, ajudando-te a alocar recompensas e encobre os segredos da temporada 9. A temporada 9 de batalha da temporada 9 está disponível agora por apenas 950 V-Bucks. Então, despegue e pegue em uma nova temporada. Meu Deus do céu, moleque! Calma que a gente vai voltar esse trailer, ver... Passo por passo, vou pausando, vou falando. Algumas coisas que a gente não entender, provavelmente só vamos entender quando ler as notas do patch. Então, como esse vídeo é só react, vamos passar meio que por cima aqui. Tá, beleza. Olha essa torre tortas! Olha essa skin da esquerda, a coisa mais linda do mundo, mano! Essa, mano, é o Jonas e barbudo mendigo aqui. E tem um suquinho, uma banana, suquinho... Nossa, velho! Meu, ó a pizza, ó como ficou o bagulho da pizza. Vá, volta! Mano, mano! Olha a pizzaria futurista do cacete ali, meu Deus! Nossa, é tudo holograma, velho! O negócio ali de cima que roda o hambúrguer e a pizzaria é holograma. Meu Deus! Uns ventinhos pra você ficar voando. Dá pra ver de fundo ali alguma coisa? Não, não quero ficar vendo muito porque eu vou fazer um vídeo só do passe. Esse bagulho de ficar voando... Mano, esse negócio de você ficar voando ali pelo... Nossa! Olha essa skin, velho! Era essa a skin do teaser? Não sei, mas tá mais bonita, velho! Eu tô com uma corteira, um papagaio maluco. Robotizar. Olha essa skin! Meu Deus do céu, ela é muito linda. Meu Deus! Ela transforma uma vez. Ela tem dois machados, velho! Essa é a Mega Man. Nossa, ela sem armadura é mil vezes mais bonita. Ó! O Daniel Hero tava na minha live ontem e ele falou que seria legal se tivesse uns pets de robô. Aí, ó. É um robôzinho. E se você optar para a bunda de batalha, você irá instantaneamente... Esse cara! Ó o Johnny esse mesmo, velho! É o Johnny esse mendigão, velho! Nossa! Skin padrão, só que ele tá... Por quê? Nossa! Mano! É um machado duplo mesmo, velho! Tipo... Tá bom, velho! Ó os pets que bonitinho, velho! Olha que da hora esse emoticon! É... 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 Meio que nos Estados Unidos eu acho que é mais famoso aqui. Nunca vi. Os caras que ficam girando placa na rua pra fazer propaganda das coisas. Ah! Propaganda de apartamento e essas coisas. Ficam girando uma placa de propaganda na rua. É meio que esse emoticon, hein? Só que é a placa da vitória. Hmm... Skin pra arma. Olha, mano... Essa é a skin do nível 100? É isso mesmo? É isso mesmo, Epic? Eu quero entender aqueles... Trequinhos lá. Aqueles chipzinhos. Fort Byte. Como será que vai chamar isso em português? Não sei. Depois a gente vê no Pass. No Pass não, desculpa. No Patch. Tá! Você encontra esses negócios... No mapa. E você vai... Nossa, velho! Que que é isso? Nossa! É porque conseguiu criar um bagulho muito foda. Diferente. Nossa... Depois a gente vê melhor como funciona isso. Tenta entender direito. Olha essa skin, cara! Oh, da hora. Gostei. Mega Mall. É um... Shopping. É a bananinha ali dentro. Mano, tem até dirigível. Porra! Mano, eu não sou muito fã dessas paradas futuristas. Mas... A época conseguiu fazer um bagulho que parece que vai tá foda. Quero ver o resto do mapa. Aguarde. Em breve sai vídeo do patch note. Eu vou ler tudo que tem de novidade. A gente vai entender melhor como vai funcionar essa temporada nova. Então fique esperto no canal. Ativem o sininho aí. Ou volto daqui a pouco pra ver o vídeo. Quando liberar os servidores do jogo, eu vou lá comprar o passe. Vou ver item por item e vou falar o que que eu achei, velho. Mas até agora me agradou. Me agradou bastante o teaser do passe. Bem mais do que os teasers que tinham saído antes. O trailer do passe me agradou bastante. Mas comenta aí o que você achou. Tô bem curioso pra ver o resto. E é isso então. Se você gostou do vídeo, clica no gostei. Se inscreve no canal. Não esquece de me apoiar na loja. Meu nick tá aqui embaixo da facecam. Na hora que você for comprar o passe. Se tiver me apoiando na loja. Marca eu no Instagram. No Twitter. Qualquer lugar que a gente conversa e eu reposto lá. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Valeu, falou e tchau.